Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora sobre o retorno da exigência de visto para Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá. Ou seja, os habitantes, os cidadãos americanos que quiserem vir passear no Brasil, agora, antes de vir pra cá, eles têm que tirar um visto, igual nós brasileiros temos que tirar um visto americano. Sendo que não é bem a mesma coisa não, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Escomadeira, é a colher do Flávio Dino, todo bom, e várias outras pessoas. Mas obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Eu sempre achei essa política de reciprocidade uma besteira completa, esse negócio do Brasil. Ah, e não, se os Estados Unidos exigem visto do Brasil, então a gente vai exigir visto dos americanos também. Uma coisa que só prejudica o Brasil não ajuda em nada. Por que os Estados Unidos exigem visto de brasileiros? Por um motivo muito simples, eles têm um problema de muito brasileiro tentar emigrar para os Estados Unidos. A verdade é essa, é por isso que eles exigem visto, porque muita gente tenta ir pra lá, ir de forma ilegal, tenta pegar visto de turista pra ir pra lá de qualquer jeito. Se eles tirarem a exigência de visto, vai ser uma invasão de brasileiro lá nos Estados Unidos. Então, assim, veja, eu como libertário, eu falo sempre, eu acho que fronteira é uma linha imaginária que não deveria ter linha imaginária em lugar nenhum. Um governo nenhum deveria ter o poder de dizer se você pode entrar ou não pode entrar, onde quer que seja. Você tem a sua propriedade privada. Na sua propriedade privada, você só deixa entrar quem você quiser. Quem você não quiser, você não deixa. Mas se o seu vizinho tá do seu lado e quer receber um monte de gente, qual o problema? Se tem um hotel na sua cidade que quer receber os estrangeiros pra fazer passeio e coisa e tal, o que você tem a ver com isso? Você manda na sua propriedade. Então, do ponto de vista da ética libertária, nada disso daqui faz sentido, não deveria ter visto, não deveria ter nem fronteira, no final das contas. Mas, no caso do Brasil aqui, quando a gente tem essas dores de cabeça toda, ainda é muito difícil você viajar sem ter um passaporte, sem ter esses vistos, né? O que acontece é isso. Você acaba tendo, de fato, quem aqui do Brasil quer ir para os Estados Unidos tem todo um processo, tem que pagar taxa, tem que marcar uma entrevista no consulado americano, tem que ir lá no dia, entregar um monte de documento, comprovar a renda, comprovar um monte de coisa. E aí, conforme for, eles te dão visto ou não, né? Dizem que eles olham a sua rede social e coisa e tal pra checar esse tipo de coisa, eu não sei. As vezes que eu fui tirar visto foi muito tranquilo, nunca tive problema, mas costuma ser um processo complicado. Você tem que tirar um dia pra isso, você vai lá cedo, fica na fila e coisa e tal. Então, é complicado nesse sentido. Ao passo que, pra tirar visto pro Brasil, você acha que tem esse mesmo rigor lá? Não tem nada. Tirar visto pro Brasil é uma palhaçada lá, qualquer um tira visto na hora. Então, pra que essa burocracia toda, pra que essa coisa toda só atrapalha de trazer turista americano aqui pro Brasil? O Rio de Janeiro, vocês sabem, é uma cidade turística, uma cidade que vive do turismo hoje em dia. Se não totalmente, mas pelo menos a maior parte do Rio de Janeiro. Houve época que o Rio de Janeiro tinha muitas indústrias e muita coisa aqui, muitas instituições financeiras. O que sobrou no Rio de Janeiro é a indústria do petróleo e turismo. A verdade é essa. O que tem de grande aqui é isso. Tem uma empresa ou outra por aí, mas fora isso, o banco foi todo mundo pra São Paulo, o resto mudou pra outros lugares do Brasil, porque anos e anos de governos socialistas no Rio de Janeiro, só quebrando o Estado, quebrando a cidade. O turismo acaba sendo muito importante aqui. E quando o Bolsonaro acabou com essa palhaçada de visto recíproco pra americano, australiano e canadense, aumentou o turismo aqui. Você teve um aumento nisso daqui? Porque realmente, pro cara, o americano, ele pode escolher viajar pro México, pode escolher viajar pro monte de país do mundo sem precisar de visto. Ele vai querer viajar pro Brasil, onde tem que tirar visto. Tudo bem que é automático, você não tem a chance de você ser recusado num visto brasileiro, é nula, mas você tem uma dor de cabeça, tem o trabalho, coisa e tal, ele acaba indo pra Cancún, no México, que é muito melhor no final das contas, né? E com isso perde a nossa indústria hoteleira, perde a nossa indústria do turismo toda aqui no Brasil, uma fonte de recurso que poderia ser muito melhor, né? Enfim, esse é o grande problema da coisa. O Lula fala em reciprocidade, mas é uma reciprocidade burra, porque no final das contas o que ele tá falando é, não, se eles exigem visto, a gente exige visto também. O problema é que as coisas não são recíprocas. Eles têm um problema de gente querendo ir morar lá nos Estados Unidos. O Brasil não tem esse problema nenhum. O Brasil tem o problema do pessoal que quer sair daqui, querer fugir dessa porcaria aqui, depois que elegeram esse ladrão de nove dedos corrupto pro presidente. O pessoal quer sair daqui. Ninguém quer vir pra cá, não, você tá maluco? Enfim, no final das contas, não é recíproco, não tem reciprocidade. Não são coisas equivalentes, no final das contas. Mesmo o próprio visto mostra isso, como eu falei, no final das contas pra tirar o visto, pro americano tirar o visto brasileiro é banal. Ele só vai ter dor de cabeça, só vai ter a burocracia de fazer isso. Pra gente tirar o visto americano não é tão simples, né? Uma parte das pessoas consegue sem problema, visto de turista e coisa e tal. Mas, dependendo de como é que sua vida pregressa aí, realmente, você pode ter dificuldade de conseguir o visto americano, né? Enfim, e o visto de turismo que eu tô falando, né? É lógico que tem outros vistos também que você pode tirar pra morar lá e coisa e tal, mas aí é assunto mais complexo, aí é outra história. Enfim, acho que o Brasil não ganhou absolutamente nada com essa medida do Lula, só perdeu, só tivemos derrotas aí. Os Estados Unidos não vai mudar a política dele, porque vocês sabem, esse tema da imigração lá é um tema muito controverso. E, se você parar pra pensar, você tem razão. Se eles acabarem com a exigência de visto de brasileiro, o que vai ter de gente, o governador Valadares inteira, por exemplo, vai sumir do mapa, né? Vai deixar de existir a cidade de governador Valadares. Você sabe que lá nos Estados Unidos eles até têm essa fama, né? O pessoal da imigração, na hora de tirar o visto, você é de governador Valadares? Ih, pera aí, porque é tanta gente que vai pra lá. Enfim, eles têm razão, vão fazer o quê? A gente tá errado, eles estão certos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto